Fala, futuro servidor da CEMED Manaus, da Secretaria de Educação aqui da Prefeitura de Manaus, gente, pelo amor de Deus, tá vindo aí o nosso concurso. Olha só, não perde essa oportunidade, gente, de sair na frente. Primeiramente, nós temos aqui a criação de cargos, né, de professor, de pedagogo, de forma surpreendente, através da Lei 2876, foi aprovada agora, dia 3 de maio de 2022. Só essa lei aqui criou mais de 3.500 novos cargos de professor. Então, assim, a quantidade de cargos para a educação aqui da Prefeitura de Manaus, que vai vir nesse próximo concurso, vai ser uma coisa surpreendente. Mas, nós ainda temos os cargos administrativos. Pra você ter ideia, né, nós temos cargos aqui administrativos, galera de administração, assistente social, contabilidade, economia, tem aqui fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, e o cargo de nível médio, que é o assistente administrativo. Pra você ter ideia, temos dentro da CEMED Manaus, 962 cargos vagos de assistente administrativo nível médio. Então, assim, de um lado temos uma quantidade de cargos novos, de professor e pedagogo, e do outro, uma quantidade surpreendente de cargos administrativos vagos. Então, assim, esse próximo concurso, ele vai ser uma oportunidade única para você que quer realmente conquistar a aprovação em um concurso público, com uma grande oportunidade de você mudar a tua vida, a tua família. Eu tô aqui, né, trazendo mais e mais informações aqui no canal, cada vez mais e mais pra acordar você para esse concurso público da CEMED Manaus. Então, curte, comenta aqui qual, né, a tua área de educação, se você é professor, pedagogo, se você tá focando os cargos administrativos, e qualquer dúvida que você tiver, vai aqui no meu Instagram, no arroba sougonguceiro, manda uma mensagem lá que eu tô à disposição, eu e toda a minha equipe, pra ajudar você no que for preciso. Eu sei o quanto o concurso público muda vidas, mudou a minha vida, e eu tenho certeza que vai mudar muito a tua, tá bom? Meu muito obrigado e vamos juntos! Tchau, pessoal!